Oi gente, tudo bom? Gente, deixa o joinha aí pra cima, pra ajudar, pra fortalecer e compartilha também, porque você compartilhando, aí o vídeo vai expandindo, expandindo e as pessoas vão chegando no canal, vão se achegando, é errado, vão chegando, né? Aí as pessoas vão chegando, o canal vai crescendo e eu vou melhorando de vida, vou melhorando, vou recebendo, vou poder receber, né? Porque se não tiver gente no canal, se vocês não verem o vídeo e nem o negócio ali, gente, e nem os comerciais, aí a gente não recebe, né gente? Eu tava vendo um vídeo de 12 mil visualizações, o vídeo deu 12 mil visualizações, com comercial, e sabe quanto que deu em dinheiro? É, 45 reais. Porque dá pra gente ver tudo, né? Eu vou lá no meu perfil, né? Clico naquele vídeo, tem lá como eu ver quanto que deu aquele, tipo assim, até hoje, né? Esse vídeo eu fiz ele semana passada, ele tava com 12 mil, mas agora ele já tá com 14, na hora que eu vi de manhã ele tava com 12 mil. 12 mil, aí eu ganhei 60 e pouco inscritos nesse vídeo, as pessoas vieram por causa desse vídeo, espero que fica, seja bem-vindo, só que eu não sei mais no qual canal e nem sei que canal que eu vou pôr esse vídeo aqui. E eu acho engraçado quando as pessoas vão lá no canal Maria Vlog, o canal que era Flor Baranjeira, Maria Vlog, agora é Maria Vlog, e aí você sumiu com saudade de você, saudade de mim você não tava, você tava com saudade das minhas pernas, de quando eu ponho um vestido, ponho um short, quando, sabe? Porque quando eu ponho um vídeo aí mostrando uma planta, mostrando, fazendo alguma receita, você não vê? Você não tá com saudade de mim? Porca riu, amor, porque, ai que vontade de falar a palavra certa? Porque eu tô aqui todos os dias, todos os dias tem vídeo no canal, e quando não tem todos os dias, tem dia sim, dia não, é no máximo 4, 5 dias que eu fico sem postar, mas eu posto todo dia, todo dia, todo dia. Agora que eu não tô mais assim me matando por causa de canal, agora que eu tô me amando e gostando de mim, gostando da minha vida, e eu não tô colocando todo dia, porque também ninguém tá vendo, não tá valendo a pena, nem não tô recebendo nada, porque o povo não tá vendo, tá baixas visualizações. Em 12 mil visualizações, eu ganhei 45 reais, o que que eu faço com 45 reais? O gás aqui por mês, o gás é 120 reais, então quer dizer, nesse vídeo de 12 mil visualizações, eu não tirei o dinheiro nem do gás, tá meus amores? Tá pensando que eu tenho vida fácil, igual tem gente assim, que batalhou comigo há muito tempo, que sabe da minha pobreza e tudo. Vim falar que eu tô rica, porque eu tenho muitos canais, porque eu tô rica, porque eu tenho muita visualização, e daí que eu tenho... Eu tinha muitas visualizações, agora não tenho mais. E vim falar que eu tô rica, que eu não preciso de visualizações, que eu não preciso de que ninguém veja os vídeos. Claro que eu preciso, porque a gente ganha pelas visualizações, pelos comerciais, você tem que ver e ver os comerciais, né gente? Porque senão a gente não ganha nada, né? Bom, eu não sei se é porque eu saí daqui de casa, era mais ou menos... Era quase uma hora, o sol tava rachando, mesmo assim eu peguei a sombrinha, foi eu e meu marido ali em cima, ver o negócio lá, mas aí eu voltei com a minha cabeça doendo tanto, gente. Nós fomos a pé e voltamos de ônibus, descendo lá naquele morro, descendo lá naquela avenida das empresas, que quem me segue aí já sabe onde que é, aí vai ser o morrão. Gente, mas a minha cabeça tá pipocando, eu já tomei o remédio em nada, 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 nada. Agora eu vou dar um jeito aqui, fiz uma batata frita aqui pro almoço, mas agora ainda tá murchinha. Muito gostoso. Falei que meu marido deve ter mais um ano que eu não faço batata frita aqui. Não sou de fazer batata frita, gente. Só de vez em quando. Agora eu vou fazer com uma sequência, porque os rapazes gostam, né? Nossa Senhora! Olha, gente! O papel fica cheio de gordura. Ó, vou dar um jeito aqui. Fiz a unha sexta-feira, às 17 horas. 5 horas da tarde eu fui lá e fiz a unha. Olha aqui a unha que eu fiz sexta-feira. Hoje é a segunda-feira. Vamos supor, sexta de noite eu vim dormir, sábado, domingo e hoje é a segunda. Dois, três dias. Vou viajar com elas assim, ó. Essa aqui não, essa aqui tá boa. Porque eu faço as coisas só com essa. Lavando vasilho direto, ó. Lavar, né? Tem que lavar, né? Ai, gente, beleza. Vem. Gente, vou fazer esse videozinho. Aqui. Né? Então, nessa... Essa geralzinha aqui nessa cozinha, né, gente? Fala muito com vocês, né? Conversando, se abafando e tal, e tal. Acho engraçado. Acho engraçado essas pessoas que venham e só ver um video, quando eu posto um video, assim, ah, sabe, mais ou menos, tipo, com esse vestido. E olhe lá, se eu fazer video com esse vestido andando pra lá e pra cá, mostrando o meu dia a dia, mesmo assim ninguém vê. Agora, se eu sentar ali na rede com esse vestido, o povo vem ver e vem pra cá me irritar, falando que tava com saudade. Tava com saudade, por que que não deu os meus vídeos que me ajudaram? Todo dia tem vídeo aí no canal, por que que vocês não veem meus vídeos? E eu desfiz esse tipinho de comer assim, não quero a gente me embajulando, não. Não adianta você vir me embajular no comentário, não, porque eu conheço muito bem quem são meus escritos de verdade e quem são. Meus escritos de verdade que estão aí comigo há muito tempo, que eu posso pôr um vídeo até de planta, ele vai lá e vê. Eu posso pôr um vídeo mostrando essa geladeira, ele vai lá e vê. Eu conheço os meus escritos que eu tenho de verdade. Não adianta você vir me embajular e falar, que saudade de quem? Se você conhecia ontem, caralho, pop, saudade de que? Fima na saudade, ah, lavou a coxa de roupa. Aí, dessa vez eu não vou, o alho tá ali, dessa vez eu não vou deixar o tempero pronto. Às vezes, casca o alho e soca e tempera e faz a comida. Arroz, vou aguardar esse arroz, vou aguardar o fichão. Eu só compro cocô nela na geladeira, gente, mas tem hora que não tem um jeito. Já não é uma coisa assim frágil, boa para azeira rápida, né, gente? Aqui tem três bifinhos de porco para eles botarem. Vou pegar esse negócio aqui, quando eu estou levando, meu esposo trouxe de onde ele estava trabalhando. Eu vou embrulhar bem, embrulhadinho, vou levar para eu tomar lá na casa do irmão, como minha cunhada gosta. Meu irmão gosta de pinga e cerveja, eu não sei se ele gosta de vinho. Pinga e cerveja, ele derrama a mesa. E essa pasta aqui desde ontem, eu pus na geladeira, tirei para o almoço, eu comi ela quase tanto, ficou um pouquinho. Eu não vou voltar com ela, não vou comer ela de tarde. Deixa eu ver se precisa fazer café, gente. E eu que andei, 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 eu fiz um pouquinho de café. Andei, andei, andei e o meu pé primeiro voltou a doer de novo. Estou falando com a minha sobrinha hoje, lá de com a minha sobrinha do interior. Como foi difícil esses meses para mim, janeiro e fevereiro, foi assim um mês barra pesado, mês puxado, mês assim cheio de coisa assim. É um tiquinho de trem, uma chateaçãozinha, uma chateaçãozinha ali, uma chateação, chateação da culá. Quebrei, cortei esse dedo profundamente que até hoje ele dói. Quebrei esse dedinho que até hoje ele dói. Ai, graças a Deus. Ai, Márcio chegou sorrindo para a Melori, né, Melori? Ai, Márcio chegou sorrindo assim, ó, escancanado. Maravilhosamente maravilhoso, maravilhoso. Vem em mim, seu lindo maravilhoso. Vambora, vambora, vambora. Ai, vocês me perguntam, e você deixa a peteca cair, Maria? Não, 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 não. Falei que tem inglês agora. É, não deixa a peteca cair, não. Tá ruim, mas eu tô aqui, ó. Tá ruim, mas eu tô aqui. Bom, gente, eu... Tinha aqui. Já vou esse piscotinho fora para lavar essa lata. Comprei os biscoitos, para eu levar, no caminho. Os meninos, eu não vou comprar nada. Chega lá, eu compro os biscoitinhos para eles. Comprei esses biscoitinhos aqui, ó. E creme crack. É... Não vou ficar levando nada pesado, não. Chega lá, eu compro umas barras. As coisas que elas gostam, né? Que criança gosta. Porque... Não sei, chegar lá de uma banana, assim, sem um chocolatezinho. Dessa vez eu não tô levando chocolate. Segue um biscoitinho, que eu sei que a criança adora, eu não sei. Aí chega lá, eu disse, tia, eu quero isso. Eu vou lá e compro. Tudo que eles querem comer, eu lá e compro. Quando eu tenho dinheiro. Assim, coisas de guluzinas. Que criança gosta, né, gente? É barra, é pirulito. Até que aqui tem as lojas dele. Pelo que se eu tivesse ido lá, eu teria que comprar sacões, assim, ó. De pirulito, de bala. Mais barato. Mas quem disse que dá pra ir lá com esse pé machucado, gente? Esse pé machucado é difícil. Esse pé machucado não tá fácil, não. Não tá fácil. Gente, também eu quero gravar esse vídeo muito longo. Ah, gente. Quem aí viu eu passando o creme nos pés sem usar as mãos? Eu peguei o pé, fui lá com o pé, aqui tá meus dois pés. Eu fui lá, assim, no vidro de creme, apertei com o pé. E com esse outro pé, o creme caiu. E aqui eu vim com o outro pé passando assim, ó. Tá lá na Maria Flavlo. Vamos lá, me dê essa força lá, gente. Eu morro de Deus. O vídeo tá muito legal. Eu passei creme no pé com o próprio pé. Tirei o creme e passei com o pé. Não usei as mãos. Foi uma experiência maravilhosa. Uma sensação maravilhosa. Eu tomei baim ontem, né. Falei assim, já ia passar o creme. Falei, quer saber de uma coisa? O canal tá precisando de vídeos. Então, eu vou fazer esse vídeozinho. E me entrei assim, não. O povo gostou. Tem 200 e poucas situações. Porque lá o canal tá... Fala lá, é... É pequeno, né. Então, gente. Vamos lá, Maria Flavlo. Deixa a sua inscrição lá. Deixa o seu joinha. E lá... É igual eu falei pra minha amiga Silvinha. Assim que lá ser monetizado... Aí vocês já viram, né. Porque agora eu não tô querendo saber de ficar brincando de casinha aqui no YouTube, não, né. Eu vou deixar aquele... E vou abrir oi e vou criar outro canal. Vamos ver se eu vou animar também, né, gente. Porque não vai dar pena também, né, gente. Não vai dar pena porque... Tem as mulheres que amam a gente, né. Me amam e amam as outras. É porque você sabe o que é que uma pessoa mal amada faz, né. Você tem que ficar aqui falando. Só que a gente não pode ligar. Se elas não querem vencer na vida, não querem nada, querem ficar lá de canal no canal prejudicando, o problema é que nós vamos crescer. De um jeito ou de outro. De um certo ou de outro. De uma instrução. Gente, vocês já viram que eu adoro, né, falar abobrinha. Eu abro essa câmera e eu falo abobrinhas mesmo. Coisa com coisa, coisas aleatórias. Por quê? Porque eu sei que quem tá daí quer ver coisas assim, minha sãnti. Quer ver gente de onde que é assim, ó. E meu bolinho de banheta. Que... Gente... Isso aqui vou lavar. Agora vou passar aqui nessa garrafa. É pra fazer, tem gente. Esqueci de tampar o pó. Então, gente. Eu vou trazer vídeos bons, assim. Vídeos, assim, normais. Tem que ser dentro do limite de que esses canais estão aceitando, né, gente? Era pra meus canais estarem grandes. Era pra eu estar ganhando um bom dinheiro. Já era pra eu estar com a casa dos meus sonhos. Já era, né? Mas... Ainda não estou. Mas pensa que eu desistir. Não. Eu ainda vou ter. Eu ainda vou ter a casa dos meus sonhos. Me aguarde. Só... Só se o Deus querido e maravilhoso não quiser. Porque se Deus quiser, eu vou ter. E eu tô... Eu tô pra isso. Eu vou ter a casa dos meus sonhos. Ah... Ah... Não, gente. Eu esqueci, gente. Ah... Eu pedi pro meu marido. Vou deixar anotar aí pra ele comprar. Mas como ele gosta de café, ele não vai deixar de comprar. Eu esqueci de comprar o filtro. E aí outro. Outro. Vim. Ah... Tem mais uma carninha enquanto eu tô comendo vinho. Ai, gente. Gente... Vai, faz aqui. E agora eu separei duas buchas. Uma bucha pra copos e vazias assim. E uma bucha pra pratos, talheres e panelas. Porque aqui a gente faz muita fritura. E a bucha pra ficar muito cheia de gordura. Sabe, gente? E os copos, todo cheio de gordura. A minha cabeça eu não paro de doer. Eu não ia nem gravar esse videozinho, não. Mas aí, o que que acontece? Eu fiquei bem cansada. Dei uma coxinadinha. Em vez de tomar banho primeiro. Acordei com a cabeça que tava doendo ainda. Porque eu tomei banho. Eu preciso fazer um vídeo. Eu ia fazer um vídeo recolhendo a roupa do varal. Mas a roupa ainda não tá seca. Então... Eu preciso, gente. O canal é assim, ó. Se a gente fica uma semana sem postar vídeo, o canal já desanda. A gente não se dá direito. Ele dá pra gente, no máximo, uma semana. Tipo, se a gente quiser ficar uma semana descansando, tudo bem. Mas fica duas semanas pra postar vídeo, pra ver. Cai tudo. Cai visumo, cai escrito, cai tudo. Cai dólar. Cai as horas. A gente não tem distância. É um preço que a gente paga a partir do momento que a gente se disposa a criar os vídeos, né? A gente aparecer e tal. E se tem uma coisa que eu adoro é aparecer. Tem gente aí que já devia estar com a sua casa própria. Já devia estar com a sua existência cheia, mas não quer aparecer, não quer fazer um vídeo. Ok. Ai, eu não quero porque eu tenho vergonha, porque eu não gosto, porque eu não me deixo, porque eu não tenho roupa. Não. Não tem roupa, faça sem roupa. Faça do jeito que tiver. O YouTube é uma oportunidade da pessoa ganhar um dinheirinho sem ter que acordar às quatro, cinco horas da manhã e chegar no serviço cansada, correr atrás de quatro, seis anos pra poder ir trabalhar. Ônibus assim, vocês precisam de ver, gente. A gente tá passando no jornal, os ônibus aqui em Minas Gerais tá uma vergonha. Tá pinhado de gente faltando no ônibus, os ônibus caindo nos pedaços. Então, gente, aí vocês falam assim, e o que que você tá falando isso pra mim? Porque eu tenho vergonha isso? Nada. Eu falando é o seguinte, que tem gente aí, que ao invés de criar canal, nunca... Então, senhor, se você tem muitos inscritos, se seus inscritos vêem os comerciais, vêem os vídeos, dá pra tirar uma graminha boa. Se não vê, tira uma requinha. Tipo assim, oitocentos, mil, mil e pouco. Eu tenho dois meses que eu não tiro, no mês que vem eu já vou tirar, já vai dar pra eu, no mês que vem eu já tenho dinheiro pra tirar. Quase mil reais. Acho que é oitocentos e pouco. E, nossa, e quando dá muita visualização, nossa, tem gente aí comprando casa com piscina, com dinheiro do YouTube, mas não pensa que é bom não. Eu criei o canal, sabendo que eu ia mudar de vida, mas que não seria fácil. Eu ouvi as mulheres falando que não é fácil. É ralação, é vídeo em cima de vida, chateação, aguentando xingamento de reita, de gente mal amada. E engraçado quando tem uns inscritos, o homem que vem xingar a gente. Tem um inscrito, a mãe que cismou com nó, gente, e o infeliz tem canal, um canalzinho de merda. Ele faz um canalzinho de merda pra despistar e vem xingar eu e as meninas, falar coisa com coisa. Ah, xiu. Estranho, né, gente, quando um homem vem agredir e falar palavrões com uma mulher que você não conhece. Eu já fiz alguma coisa com você pra você vir aqui falar alguma coisa de mim. Com certeza deve estar me querendo, né? Quando eu começo a falar mal assim, quando uma pessoa cisma com a outra pode saber que ela está querendo aquela pessoa. Querendo, querendo. Bom, é, a lista está cursando. Então, mas agora a gente vai ficando por aqui. 20 minutos de vídeo. Propositalmente eu quis fazer esse 21 minutos de vídeo, porque eu estou cansada de fazer vídeo longo. Amanhã eu faço um vídeo bem pequenininho. Vem por aí, é, suprasinhos vem por aí. Vídeos interessantes vem por aí. É só vocês ficarem ligadinhos aí. Lá em Diamantina eu vou fazer vídeos lá e já vou logo avisando. Vídeos de vlogs, vídeos lá de... Eu compro biquíni lá e eu levo os meus velhos mesmo. E vou fazer um vídeo de vapor aí Talvez a Maria não goste Mas o José goste Talvez o José goste, mas o Ivan gosta Talvez o Ivan não goste Mas a Maribel gosta É assim Então, eu quero pedir um favor pra vocês Não venham me criticar Mas eu não gosto desse vídeo, amor Eu não faço vídeo só pra um Eu não faço vídeo só pra um O mundo é grande, muito gira Eu tenho inscrito no Brasil Fora do Brasil, tudo quanto é lugar Eu tenho inscrito, tem seguidores Tem seguidores que não estão inscritos Mas estão me seguindo Quando o vídeo interessa, eles veem E comentam Então, se você não gostar Deixa pra ver o vídeo Pro outro gostar, entendeu? Quando eu postar um que você gostar Bem, se um dia eu parar de postar Do jeito que você gosta, você Vai pra outra, entendeu? É assim, gente É assim que a banda toca Mãe 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 Obrigado.